Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. O que parecia impensável, o que parecia inadmissível, aconteceu. Eu fiquei espantado quando eu vi. Não pude, realmente não acreditei, tive que ler a notícia duas vezes para acreditar no que eu estava lendo. Olha, é realmente ultrajante isso. Antes de colocar a notícia na tela aqui, você já deve saber pelo título mais ou menos o que é. Quero pedir a vocês que tem Facebook, nós temos a nossa página no Facebook, tá? Expresso Conservador. O link está aí na descrição. Então peço a você, curta a página. Lá nós postamos algumas notícias, postamos vídeos, fica mais fácil a interação, tá certo? Então peço a vocês, curtam a página lá. O link da página está aí na descrição, tá bem? Temos o canal no Telegram, que também está o link na descrição. Essa fonte aqui eu vou mandar lá no canal do Telegram. Entrem lá, tá certo? É um modo também muito mais simples e mais ágil de interagirmos. Gente, olhem essa notícia. Indignação. Após a administração Biden, fornecer ao Talibã nomes de americanos e aliados afegãos para evacuação. Gente, pensem comigo. Quando o Talibã respeitou algum acordo? Nunca. Eles estão caçando todos os que prestaram serviços aos Estados Unidos e à OTAN. Estão caçando os americanos que estão lá no Afeganistão ainda. E o Biden, a administração Biden, vai e fornece os nomes desses americanos e desses aliados afegão para a evacuação. Parece impensável, algo inadmissível, mas aconteceu e está gerando indignação. Já temos senadores, tá? Josh Howley pedindo a renúncia de Biden. E começa assim o movimento. Um pede, daqui a pouco o outro também está pedindo. E assim vai aumentando, vira uma bola de neve, cresce e provavelmente Biden vai acabar caindo. Ele não tem condições de governar os Estados Unidos. Provavelmente, muitas das pessoas que votaram em Biden estão arrependidas. Ah, com certeza, devem estar com saudades de Trump. No governo Trump, isso não aconteceria nunca, tá? Vamos à notícia aqui. Um dia que você viverá na infâmia para o vacilante governo Biden ficou ainda pior. Depois que o político informou que funcionários do governo Biden em Cabu deram ao Talibã uma lista de nomes de cidadãos americanos titulares de green card e aliados afegãos para permitir a entrada no militante, ou no limite ali, no perímetro do aeroporto, tá? No controle. O perímetro externo do aeroporto da cidade. Uma escolha que, de acordo com o meio de comunicação que acabou de ser comprado pelo alemão Axel Springer, gerou indignação nos bastidores de legisladores e oficiais militares. Não é só os republicanos que estão achando ruim, não. Os próprios democratas estão achando ruim e provavelmente vai crescer esse movimento pedindo que Biden renuncie. Após a queda de Cabu, os primeiros dias da evacuação, a equipe conjunta de coordenação militar e diplomática dos Estados Unidos, no aeroporto, forneceu ao Talibã uma lista de pessoas que os Estados Unidos pretendiam evacuar. Esses nomes incluem afegãos que serviram ao lado dos Estados Unidos durante a guerra de 20 anos e buscaram vistos especiais de imigrante para a América. Cidadãos dos Estados Unidos com dupla nacionalidade e residentes permanentes legais também foram listados. Que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Como pode... Isso aí, olha... Deram os nomes das pessoas que o Talibã devem matar. Foi isso. Essa é a realidade. Porque o Talibã está caçando essas pessoas e tem o nome delas agora. A bizarra decisão que foi revelada por três funcionários dos Estados Unidos e do Congresso tinha como objetivo acelerar a evacuação de dezenas de milhares de pessoas do Afeganistão, enquanto o caos enrompeu na capital do Afeganistão na semana passada, depois que o Talibã assumiu o controle do país. Também ocorreu porque o governo Biden tem contato com a segurança do Talibã fora do aeroporto, o que em retrospecto foi uma decisão catastrófica. Eu vi há pouco, tá? Eu vi há pouco, no tweet da Ana Paula, Ana Paula Henkel, ela dizendo com todas as letras que um general disse que eles vão entrar em contato com o Talibã por conta desses atentados que tiveram aí, dizendo que podem haver novos atentados e o que eles querem que o Talibã faça para a segurança deles. Isso é algo inadmissível. É inadmissível. Muito pior do que a humilhação que foi no Vietnã está sendo essa agora. Realmente, quem votou em Joe Biden deve estar querendo rasgar o seu título de eleitor. Não é possível. Mas a decisão de fornecer nomes específicos ao Talibã que nos últimos dias já assassinou brutalmente vários afegãos que colaboraram com os Estados Unidos e outras forças da coalizão durante o conflito, irritou os legisladores e oficiais militares. Basicamente, eles simplesmente colocaram todos os afegãos em uma lista de extermínio. Disse um oficial de defesa que, como outros, falou sobre a condição de anonimato para discutir um assunto delicado. É simplesmente terrível e chocante e faz você se sentir impuro. Não liguem muito para alguns erros de tradução que tem aqui porque é traduzido automaticamente pelo Google. Mais do desastre político e diplomático sem precedentes. A questão surgiu durante uma reunião secreta no Capitólio, no início desta semana, que se tornou polêmica depois que altos funcionários do governo Biden defenderam sua estreita coordenação com o Talibã. As autoridades de Biden argumentaram que essa era a melhor maneira de manter americanos e afegãos seguros e evitar uma guerra de tiro entre os combatentes do Talibã e os milhares de soldados americanos estacionados no aeroporto. Ficaram com medinho. Essa é a realidade. Eles tiveram que fazer isso por causa da situação de segurança que a Casa Branca criou ao permitir que o Talibã controlasse tudo fora do aeroporto, disse um funcionário dos Estados Unidos. Em outras palavras, a entrega de uma lista de mortes ao Talibã é o resultado direto da evacuação desastrada de Biden, de Cabu, que foi invadida pelo Talibã e agora pelo ISIS, poucas horas depois que as forças dos Estados Unidos começaram a se retirar. Mas depois que milhares de solicitantes de visto chegaram ao aeroporto, sobrecarregado a capacidade dos Estados Unidos de processá-los, o Departamento de Estado mudou o curso, pedindo aos solicitantes que não fossem ao aeroporto, em vez disso solicitando que esperassem até que fossem liberados para entrar. A partir de então, a lista fornecida ao Talibã não incluiu esses nomes afegãos. Na situação fluída, a partir de 25 de agosto, apenas os portadores de passaporte americano e green card foram aceitos como elegíveis para evacuação, disse o oficial de defesa. Ainda assim, o fato de as autoridades americanas entregarem uma lista de aliados afegãos e cidadãos residentes americanos mostra até que ponto eles terceirizaram a segurança do perímetro externo do aeroporto para o Talibã, que, como Biden disse anteriormente, tinha sido tratado como aliado do administrador. Em vez de ajudar a acelerar as evacuações, o Talibã tem ido de porta em porta em busca de intérpretes afegãos e outros que ajudaram as forças dos Estados Unidos e do Ocidente. Em comunicações escritas e verbais, o general Frank McKenzie, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, e o contra-almirante Peter Vazelli, chefe das forças dos Estados Unidos no Afeganistão, que estavam entre os responsáveis por este fiasco sem precedente, referiram-se ao Talibã como os nossos parceiros afegãos, de acordo com dois oficiais de defesa. É inimaginável isso, inimaginável. Nem é preciso dizer que a notícia dessa idiotice gerou novo apelo para que Biden renuncie, ou seja, caçado. Você vê o Donald Trump Jr., esse confortável smug pedindo. Então você vai encontrar diversos pedidos para que ele renuncie ou para que ele seja caçado. Biden, desde a campanha, se mostrou senil. Ele não tem condições de gerir o país. Mas, como queriam tirar Donald Trump, fizeram de tudo, e vocês sabem do que eu falo, tiraram Donald Trump do governo. Agora, padecem e passaram de maior força militar do mundo para a maior humilhação do mundo. Porque estão sendo humilhados constantemente por um grupo armado, um grupo de terroristas chamado Talibã. Isso é um lembrete, isso é uma amostra, tá? Uma amostra para você, brasileiro, para mim, que sou brasileiro, do que nós precisamos deter e não deixar chegar ao poder aqui no Brasil. Pessoas como Biden, a esquerda no poder, é humilhante, literalmente. Veja o que está acontecendo com os Estados Unidos. A maior potência militar do mundo sendo humilhada por um grupo armado. Isso é inadmissível. Tudo por quê? Uma estratégia nefasta, criada por incompetentes, que essa é a palavra para definir, os que coordenaram essa ação desastrada no Afeganistão, tá? Incompetentes. É o mínimo que se pode dizer dessas pessoas. Enquanto isso, muitos estão pagando com a vida. Muitos que confiaram em governos anteriores, que até desempenharam um bom papel nessa questão, estão pagando com a vida. Por quê? Foram trabalhar, morar, fazer diversas coisas lá no Afeganistão, confiando que se precisassem, o governo os retiraria a tempo. Outros que ajudaram os ocidentais, tanto os Estados Unidos como o pessoal da OTAN, eles ajudaram, trabalharam junto, porque queriam ver um Afeganistão diferente, um Afeganistão mudado. E foi isso que eles ganharam de presente de Joe Biden e sua turma. Então, pense bem em 2022, pense bem em quem vocês vão votar, tá? Porque é disso para pior aqui no Brasil. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.